Música Tá gravando? Fica vermelho não, né? Não, tá desligado Você não enxerga o número, porra? Tá Vou embora Valeu Até mais É, porra Valeu Valeu Prazer Esse microfone você comprou onde? Cara, comprei fora Eu tenho que comprar a caixinha e o microfone Deixa eu desligar aqui Não, vamos falar assim mesmo Vai gravando, vamos fazendo o vídeo Tá vendo o conectorzinho dele aqui, ó É o que faz o Puta que pariu O da GoPro é aquele cabo É um saco aquele cabo, né? Aí Aí eu comprei esse daqui Que ele vem esse adaptador E você liga o P2 direto nele aqui, ó E aí Ele é grande Você viu? Mas assim Não atrapalha Mas cara O som eu acho que fica ótimo Barulho de vento Tudo Depois me passa o modelo certinho, cara Porque eu tô com a Hiro também É caro, bicho Você tem que comprar a caixinha Eu comprei por enquanto o adaptador pra colocar aqui O redondinho Pra me filmar quando estiver pilotando E eu quero comprar agora a caixinha aberta Pra você colocar o áudio O áudio Pergunta já aí Depois me passa o modelo certinho Eu vou passar no grupo É Polar Pro Alguma coisa assim Não é barato não, cara Não é barato Não, não é Mas Tem que ser, né? Qualidade Certo? Valeu Beleza, meu irmão Fui Prazer Vamos Diretão 4 por 1 4, 2, 1, 2 4, 2, 1, 2 2, 2 Passar barulho Tá reta Agora Quase que não pega ninguém aqui Daqui a pouco é todo mundo meter o pé É Quase, mandei na servil, cara Que bicicleta pra andar no canso Achei que ele trouxe a ser Teus atos, sei lá Brinquei É E aí, tudo bem? Beleza Eu já tava indo embora Eu tava, tô partindo já Eu vou pra casa Não Não, eu acho que eles vão Teve Acho que tem gente que já foi Sei lá Não, o pessoal foi pra faculdade Depois vai pra lá E aí? Ó Fui Fui Cert? Fui 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 Saindo do posto de gozolena Vamos que vamos, não sei se estou gravando, deve estar gravando, deixa rolar Se não tiver, não tem problema Esqueci de guardar o telefone Vou devagar mesmo né Cuidado aqui que está raspado o asfalto Vamos direto, não para a praia não Aí agora a noite deve terminar esse asfalto aqui Está novinho, mas fica bom Nossa, a liseira está toda melada Vamos lá 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 Tira a faixa da pista, galera não sabe mais andar, né? Andando no meio da rodovia aqui Ai 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 É isso ai galera, não fui até a praia não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Poeirão É isso ai galera, valeu, até o próximo vídeo, um abraço E aí 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 E aí